Depois de ter sido prorrogada, a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo encerra nesta semana. E aí, como é que está a situação aqui em Pico? Será se a Secretaria de Saúde do município conseguiu atingir a meta mínima de vacinação aqui no município? Como é que a coordenação de imunização nesse momento está trabalhando ao longo dessa última semana? Sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a nossa equipe de reportagem. Já tenho aqui comigo no telão a Janaína Costa. Olá, Jana. Bom início de semana para você. Bom dia. Traz para a gente as informações, Jana, a respeito dessa última semana da vacinação contra sarampo e gripe aqui em Picos. Certo, Cleberson. Bom dia a você. Bom dia a todos mais uma vez. Eu falo diretamente da Secretaria de Saúde aqui de Picos e eu vou conversar agora com a coordenadora de imunização, a Mariana Fontes, que tem mais informações com relação às campanhas das vacinações contra gripe e sarampo. Vamos saber como é que está o andamento dessas vacinações aqui no município. Bom dia, coordenadora. Coordenadora, vamos falar de início, né, os pontos que estão oferecendo essa vacinação. Como é que estão aí a procura? Bom dia. No momento, estamos disponibilizando a vacina nas nossas 16 unidades básicas de saúde que possuem sala de vacina fixa, certo? No caso das unidades que não possuem sala de vacina fixa, as equipes de saúde agendam os dias de estar levando essa vacina até a comunidade para facilitar o acesso da população. Mas lembrando que, se no seu bairro não tiver sala de vacina, você pode estar também procurando as outras salas de vacina disponíveis no nosso município. O Ministério estendeu certa campanha até o final de junho, então a gente faz esse convite mais uma vez à população, que faz parte do público-alvo, para que esteja procurando as nossas salas de vacinas e estejam se vacinando. Lembrando que não há mais intervalo mínimo entre a vacina do Covid e a vacina da influenza. Coordenadora, vamos relembrar quem é esse público-alvo. São crianças de 6 meses a 4 anos de idade, professores, apenas professores, trabalhadores da saúde, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, as forças de segurança e salvamento, enfim, gestantes, puérperas, dentre outros grupos que sempre estão aí inclusos para estar recebendo essa vacina. Até o momento, a secretaria já sabe informar quantas pessoas já foram vacinadas? Nesse momento, o sistema está com estabilidade, certo? O sistema do Ministério da Saúde, então a gente não tem esse número exato, mas nós ainda temos vacinas em estoque, tanto nas UBSs como na Secretaria de Saúde, para serem ainda distribuídas nas UBSs, então só com isso a gente tem a noção de que esse público-alvo ainda não foi todo imunizado, certo? Então, por isso que a gente reforça esse convite. Caso sobre vacinas, será aberto para o público? Com base nas outras campanhas, o Ministério sempre acaba liberando para a população em geral, mesmo que não tenha vacina suficiente para a população em geral, ele acaba fazendo essa liberação a depender da quantidade. Então, a gente tem que aguardar uma liberação do Ministério, a Secretaria vai seguir o que o Ministério determinar. Obrigada, coordenadora. Então, reforça aí o convite mais uma vez para quem está em casa, que ainda não se vacinou, que faz parte do público-alvo, como a senhora já explicou qual é esse público, reforça aí o convite. Você que tem crianças em casa, gestantes, puérperas, idosos, não deixem de estar procurando as nossas salas de vacina para estar recebendo a sua vacina. Lembrando, mais uma vez, não há intervalo mínimo entre a vacina do Covid e a vacina da influenza. A gripe ainda é uma doença que nos preocupa muito, porque ela ainda causa internações, complicações e até mesmo morte, certo? Então, não deixem de se vacinar, porque essa vacina também é muito importante para que a gente consiga diminuir o impacto nos serviços de saúde e diminuir a transmissão dessa doença no nosso município. Obrigada, coordenadora, pelas informações. Então, está aí você de casa, que faz parte deste público-alvo, procure os postos disponíveis das vacinações. Cleberson, alguma pergunta? Jana, eu queria aproveitar que você está aí na Secretaria de Saúde de Picos, com a coordenadora de imunização do município. Atualiza para a gente também, Jana, como é que está a situação da vacina contra a Covid-19 aqui em Picos. A gente sabe que, recentemente, o estado do Piauí tem aumentado o número de novos casos de Covid aqui no estado. O próprio governo do estado, a governadora Regina Souza, já baixou um decreto com algumas medidas mais rígidas de combate a essa crescente de novos casos. E eu queria saber como é que está a situação aqui em Picos da campanha de vacinação contra a Covid. Coordenadora, o nosso apresentador Cleberson quer saber como é que estão as vacinações com relação à Covid-19. A gente está vendo aí um aumento dos casos aqui em todo o estado. Eu queria que você falasse como estão essas vacinações, como está indo a questão da quarta dose. Sim, hoje mesmo temos a aplicação da terceira e quarta dose para adultos de 18 anos e mais. E estamos sempre fazendo repescagens, tanto de primeira como de segunda dose e também de terceira. A gente reforça também o convite à população. Devido a esse aumento de casos, a gente notou agora uma procura maior pela quarta dose que antes não estávamos notando. Então, a vacina está disponível de segunda a sexta-feira. Procurem os nossos postos, fiquem atentos ao cronograma da Secretaria de Saúde e não deixem de se imunizar. Lembrando que os adolescentes também devem tomar a terceira dose para garantir a imunidade completa. Então, a gente tem essa vacina disponível também. Os adolescentes de 12 a 17 anos não podem deixá-la de receber também. Obrigada, coordenadora. Então, está aí, Cleber, suas informações. Coordenadora, agradeço mais uma vez. Voltamos com você aí no estúdio.